E aí pessoal, meu nome é Rafael E eu vou escrever aqui nessa placa Bom Humor A borracha que eu uso assim as vezes Só fazendo a propaganda, é soft, tá? Não tá escrito aqui porque eu não gosto muito É da capinha assim não Mas é uma ótima borracha, ó, tá vendo? Branquinha, gostosa, bem macia de apagar As borrachas que eu uso é que eu já falei em outro vídeo, né? Soft, Faber-Castell e Mono São as melhores assim que eu acho, tá? Então vamos lá, escreve aqui Bom Humor, ó Aí se aproxima mais um pouquinho aqui, mãe, a letra B Tá? Peraí que ficou um negocinho Ah, não! Não põe a mão É, ficou um negocinho aqui, peraí Aí, pronto Acho que ia ter que comprar outra caneta Isso aqui não deixa de ser tipo um desenho, né, pessoal? É mais ou menos um desenho É, ficou um negocinho aqui, muito mais um desenho Não põe a mão Então, vamos lá, eu acho que é um desenho E aí, também me lembrar Tô um pouco quieto assim, mas é pra consertar? Ah, eu vou te fazer uma pergunta Será que se passar em permeabilidade fosco aqui Não saem as letras? Eu espero que não, né? Não Acho que não, né? Porque é massinha, né? Acho que não Ficou um pouco torto, mas acho que ficou engraçadinho assim Não? Não tem mais grossa não É que parece fina, mas ele anda assim, senta na câmera É só apertar um pouco Assim, ó Dá umas ajeitadas É só passar bem a tinta, né? Aí, ó Aí fica bom Acho que só o beco ficou um pouco ruimzinho, né? É só passar bem a tinta, 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 né? Tá acabando aqui Acho que tá Mas ainda dá Depois assim, aí você compra outra, tá? Tem mais aí Tem mais? Peraí um minutinho só Mas eu acho que vai dar assim A letra não precisa ser muito grossa É que na massinha é difícil É você fazer uma letra fina E... E como é que eu posso dizer? É... Uma letra fina e... E pequena, né? Um pouquinho difícil Entendeu? Só ver se tá certo, tá certo Só tá faltando duas letras também Parece um zero Acho que é só apertar bem assim, ó Quer ver, ó Apertar bem, ó Aí sai bastante tinta Só o R aqui que ficou É que eu acho que tinha que pôr bem um pouquinho mais pra cá Tem que ter aquele espaço que é bom Aí espaço humor Só colocar um pouquinho mais pra cima aqui E vem aqui assim Ah, pessoal Vou só falar um negócio Antes de vocês passarem a caneta Passa um lápis assim Mas tem que ser com o biscuit seco, tá? Biscuit molhado É... Não vai dar bom É... É um bom resultado assim, não Tá? Só vou apertar aqui mais o M, ó Espacinho aqui Só dar uns retoques aqui com a outra parte Prontinho Bom, pessoal Era isso Espero que vocês tenham gostado Porque isso aqui ficou bem legal Deixa eu só dar Um negócio aqui Porque a gente sempre acha que fica um... Uma coisinha que podia ajeitar mais, né? Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez a propaganda que eu faço Sem ser a da Modélia Porque é a da massinha Que é a massa que eu uso a Modélia É a da Soft, tá? A borracha Soft Eu vou aproximar um pouco Pra mim Essa e a Mono São as melhores Mas eu vou dizer que Eu gosto um pouquinho mais dessa Porque... É... Porque... Porque eu acho mais gostosa E essa aqui é grande, tá? É... Ó O tamanho dela é mais ou menos assim, ó Deve ter uns... 7 centímetros assim Ou uns 6 centímetros Mas é muito boa, tá? É branquinha, gostosa Você aperta assim É... É bom assim De apertar E é muito boa também Tá? O lápis que eu uso Mais uma propaganda só aqui É da... Uma pad, né? Uma pad... É, não sei como que fala Acho que é uma pad Esse aqui que eu uso, ó Vou aproximar um pouco, ó É o HB2 E a caneta é a Klex É uma ótima marca Uma marca excelente Era isso Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E aí E aí E aí